Vai lá, mano, vai, 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 vai Nossa, vai estourar esse pênis, estourar vai ser muito longe Vai, vai, calma, relaxa E galera, antes de começar esse vídeo, eu vou dar uma paradinha só pra dar uma dica pra vocês Eu queria recomendar o site da Gearbest Se vocês já conhecem, eu já divulguei aqui no canal É uma loja que tem absolutamente de tudo relacionado a eletrônico, smartphone, coisas divertidas, e tudo demais, incrível E agora eles estão com método novo de parcelamento, entendeu? Pode parcelar até 12 vezes lá E nos primeiros 2 meses, até em 6 vezes sem juros, tá? Tem muito mais detalhes na descrição, é só tu clicar ali e entender melhor E, velho, vai fundo, pode confiar que o site é bom, mano Mas sem mais delonga, vamos pro vídeo, então Tá gravando, hein? Tá gravando? Ah, pode crer Tá gravando? Tá gravando? Pode ver, né? Mas galera, olha só, olha que coisa diferente aqui Por que esse cenário aqui? O que que tá acontecendo? Isso mesmo, galera, hoje o bagulho vai ser, tipo, diferente mesmo Vou meter o oco, foda A gente tá aqui de noite, tá ligado? Tá quase, tipo, meia-noite agora, por aí, né? Meia-noite e 10 agora Meia-noite e 10? Que virtual, cara E a gente vai passar aqui com a equipe, a equipe, né? Tipo, nossos brothers A gente vai encher a piscina de balão pra ficar mais balão que água, tá ligado? É a ideia, pelo menos, não sei se vai rolar isso aí Mas a gente vai tentar Bom, pelo menos quando amanhecer, se faltar, a gente compra mais Só sei que, cara, vai ficar muito da hora pra gente zoar Lembrando que vai ter muito mais zoeira relacionada a essa piscina de balão lá no canal do DM, hein? Então, terceiro link na descrição, vai lá e confere, meu brother No momento, o gado já tá aqui já Deu novo cravo A gente tinha pelo menos uns 10 balões Ó, aí, galera, é uma parada diferente A gente quer experimentar Aproveitar que o DM tá passando as férias aqui na palhofa, tá ligado? Então, vamos meter uma meta de like aí, cara Vamos botar, tipo, 9 mil 10 10? 10 mil likes nesse vídeo aqui 10 mil e 3 10 mil e 3 10 mil e 13 É Conta-me teu drama, brother Quero ver se tu sabe amarrar balão, hein, irmão De pertinho Vai lá, brother Todo mundo te vende Todo mundo inteiro ao teu favor agora Vai, Lucas Aê, cuzão Joga lá, então Vai, comemora Boa Tá ligado que eu chamo pra gravar o vídeo Sou pau no cu que só fica gravando, tá ligado? Não ajudei nada até agora Mas eu vou ajudar, tá Eu ajudo a pessoa Galera, é o seguinte A gente acabou de descobrir Que a gente compra, talvez, pouco balão Talvez É só um talvez isso Então, tá tipo, a gente encheu um Isso rendeu um pacote, tá ligado? Nossos filhos, pô Tem mais alguns pacotes ali Olha aí Aí é o seguinte A gente vai ter que adotar uma tática de guerra, tá ligado? A tática de guerra se chama Vamos com a apelidade de menor Porque ele merece Olha só Mano, bota na luz, velho Qual é esse meu filho, mano? Mano, olha o que... Vocês são doentes, mano Tá pesado, sério, tá muito pesado Bota na luz ali Bota na luz Eu não consigo levantar o meu 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 Eu sou nisso, cara Então a tática vai ser essa, galera Vai ser só tarugo daqui pra frente Se não encher mesmo assim Demanho a gente compra mais Mas a ideia agora é só fazer tarugasso, tá ligado? É, galera Então a gente vai continuar na produção Production Production Olha só, meu Por que que isso é tão divertido Presta atenção Presta atenção, meu Olha a felicidade da pessoa Já tá ficando interessante, já Falta mais ou menos o dobro de balão Mas já foi bastante E tá ficando bem legal Quando eu der a outra volta Eu vou me alajar, tu tenta me alajar Tá fácil Alô, Paulo Oh, meu Deus, cadê ele? Nem dá pra você ver onde é que ele está, não é mesmo? Oi Oi Vai ficar muito legal isso aqui, tá? Tipo, isso aqui É tipo metade do processo A gente encheu Nem terminou o que a gente já tem Vou mexer mais um pouquinho No que a gente já tem A gente vai comprar mais de manhã Demônio Demônio Ai, que burro Bom, tudo que compramos Deu apenas Pra aquilo dali Lembrando que estourou um monte, tá? Não, não, é só você que comprou errado mesmo Porque você é burro Você é burro Discordo Au Foda, punk Tem o que a gente vai fazer agora, senhor Léo Ó, brincadeira de hoje Ache o algado Ali da Onde será que está ele? Eu só vejo um balão com cabelo Nossa, mano, aqui fica muito legal a gravação Sério, olha isso Cadê, cadê? Peraí, peraí Vamos tentar sacar o balão Se mexer o algado Ai, vem cá, balão Vem cá, balão Onde será que está o algado? Até agora, meu O que a gente faz, meu Agora é o momento que a gente descansa Joga em FIFA, tá ligado? League of Legends Porque, o que acontece? Tem que descansar, né, meu Filma eu, meu Tá filmando ali A barriga do Lucas Galera, é o seguinte, então A gente encheu isso aqui Tudo que a gente comprou Deu pra encher isso aqui Tá, então a gente vai Dar uma descansada Amanhã a gente acorda cedaço, tá ligado? Vamos encher Cedaço, tipo, 7 horas da manhã É, vamos comprar, tipo, triplo O quadro O quíndro, pô O sextip O sétip, pô Isso aí Já amanheceu, meu E aí, meu O que a gente vai fazer agora, meu? Ai, meu Deus Comprar balão Comprar mais Agora um monte Agora não vai ter falha, tá ligado, meu brother? Levar um branco também, hein? Branco é do outro Ah, não, não é do outro Ah, leva também Já era Ó, meu A gente é ignorante, entendeu? Olha o que aconteceu Ele dormiu e acordou Vocês estão tudo punidos Vocês acham que o youtuber é fácil? Cara, tem pelo menos mais 500 balões aqui E o detalhe incrível Acabou de passar Olha a sorte que o youtuber tem Já é complicado, né? Gravar os vídeos aqui Fazer as correm Aí passa um caminhão E arranca o fio Da luz, da internet Da porra toda Mas pensando positivamente Todo mundo vai passar calor E a gente vai estar na piscina, né? Voltou a luz Olha a hora aí Agora a gente pode usar essa máquina mortífera aqui De encher balões É isso aqui que está adiantando o processo, galera Porque se não fosse isso aqui Nós estávamos fudidos Então, galera Agora a gente vai voltar para a production E depois... Nossa, mas vai ter muito balão aqui, velho E tapou Aqui nós começa a produção assim, meu brother Arrumamos mais problemas Aparentemente os balões que a gente comprou em quantidades absurdas são uma merda De 10... Sabe o que é 10? 10 sacos de balões Todos eles horríveis Terríveis, tem nem bico Eles não tem bico É, mas era mesmo nada E agora a gente vai comprar o mesmo do outro lá Fazer uns tarugos, tá ligado? Desse tamanho assim Para ocupar o mais espaço possível Para encher ela assim, bem enchido Sim Tem meio que um macete para encher lá Então eles não vão ser desperdiçados, mas... Aqui, entendeu, meu? Se liga, moleque, né? Não viram nada ainda Não viram nada, não viram nada, meu É, é para fazer viadagem Faz viadagem completa, entendeu? Tem que mostrar quem é que manda, entendeu? É o tabacudo mesmo, hein? É o peixão, pô? O tempo vem no rei de vocês E lá vamos... Eu nunca segurei a GoPro Tanta precisão na minha vida Mano, olha o tamanho dessa boca, viado Mano, esse aí vai acabar com a água da piscina, filho Olha o tamanho dele, véi Mano, esse aí vai encher a piscina sozinho Cara, se eles aí estourarem, meu coração vai junto Olha lá, ó, a bunda dele ainda dá tipo seu, cara Ainda tá fácil, meu pé ligado? Tá inteiro ainda o cozinho dele Vão ver, ó, tem que encher metade dele de ar para ele borrar Vai lá, mano, mais, mais, mais O pessoal vai estourar aí Vai, estourar aí, vai, vai, calma, relaxa Tá não, moleque Tá lá, fichão Tá bem, vai botar ele Vamos lá, vamos nós Vai ter oito horas Ai, bota a coroa, né? Tá pesado, caralho, velho Tá muito pesado Galera, é o seguinte, enchemos tudo Tamo cagado de fome Pegando um sol desgraçado aqui Tamo sim Caça a boca, eu sou otário, sou otário Caça a boca E agora eu vou meter o louco Vai, eu tenho medo Eita, porra Um, vai Caralho, que imbeza irada, futeu Parece que eu tô no céu, viado Parece que eu tô empolgando um monte de gente, tá ligado? Aqui a gente faz uma estratégia de guerra, tá ligado, droga? O cara tá mostrando mal Não, tá ligado Eu tô conseguindo aqui, ó Au Tá mostrando? Ah! 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 Tá bom, tá lacrão! Ah tá lacrão! Ó, tá lacrão! Tá lacrão normal, ele apontou, velho Puta, que bacana! Caralho, ah! 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 Uou! Vai, 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 vai! Segura! Vai, vai, pega! Ai, meu cu, viado! Tu pegou ai meu cu, viado! É a melhor sessão que eu tive na vida, bro. Melhor coisa do mundo, cara. Tem muita vida. Você tem uma piscina, você deve fazer isso aqui. Vale a pena, eu juro. Dá trabalho. Eu juro. Vai ser que limpar depois. Faz o que? Cara, chama uns brother. Dinheiro e pá. É, meio carinho também. Mas cara, a sensação disso aqui esfregando assim. Tchau, tchau.